Há aproximadamente 90 dias a nossa equipe vem acompanhando esse problema aqui na rua Maria Amélia Brandão. É um bueiro que, segundo os moradores, traz um grande mau cheiro. Nós já comprovamos isso aqui, porque já tivemos aqui outras vezes. Lá de cima desce uma água escura de uma fábrica, uma metalúrgica, e junto com essa água desce também o esgoto. E o mau cheiro aqui é insuportável. Semana passada nós voltamos aqui ao local, só que hoje nós procuramos a superintendência de água e esgoto da cidade de Araguari. E a Luciana Menezes tem resposta para a comunidade araguarina e também moradores do bairro Santa Helena em relação a esse bueiro a céu aberto. Aquele local ali é um local de água pluvial, que é um recebimento ali junto da Avenida Minas Gerais. A SAI esteve lá junto com a equipe técnica, teve a participação também da Secretaria de Obras sobre esse fato, que a princípio aí para nós foi uma surpresa mesmo. Há indícios fortes, a gente está fazendo levantamento aqui através da SAI, que há algumas intermediações lá nos locais. Há uma suspeita de que estaria jogando o esgoto ali junto nessa manilha aí que leva essa água pluvial. Inclusive há questionamentos de moradores, que seria uma fábrica que trabalha com metal, isso poderia trazer também um grande problema para a saúde do meio ambiente, não é, Luciana? Se ficar comprovado, junto a essa água que está correndo ali, a gente vai estar utilizando aí por meio de notificação, lógico, a gente vai dar um prazo o mínimo possível, para que se resolva logo essa situação, para que deixe de trazer esse transtorno aí para a comunidade. Então, por parte da SAI, já existe levantamentos para solucionar o problema? Sim, a gente já está providenciando aí a lavratura do alto, a gente vai estar visitando lá o local, mais precisamente, para que as medidas legais possam ser executadas.